Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja todo mundo bem. Então, olha só, na nossa aulinha de hoje, a gente vai falar sobre o tagrã. Você sabe o que é um tagrã? Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então, olha só, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o tagrã, tá bom? Então, olha só, eu trouxe aqui a imagem para vocês, tem várias formas geométricas, todas elas coloridas. Então, olha só, o tagrã, ele é várias pecinhas, ele é um jogo com várias pecinhas e aí você pode utilizar para montar várias outras estruturas, montar um peixe, montar uma casa, uma pessoa. Então, vamos lá, o que é um tagrã? O tagrã quebra a cabeça chinês, muito popular, tem vários lugares do mundo e jogado por pessoas de diversas faixas detalhes. Acredita-se que o tagrã surgiu na China durante a dinastia de Som, 960 a 1279 d.C. E era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana durante a China antiga. Agora, olha só, eu vou falar para vocês da lenda, conta-se na China uma lenda sobre o tagrã. Mas antes, a gente vai saber primeiro o que é lenda, né? Então, lenda é uma história oral narrada de geração em geração que contém fatos reais e irreais, produzidos pela imaginação humana. Você provavelmente já deve ter ouvido histórias principalmente de pessoas mais velhas e pensado será que são verdade? Algumas são de deixar os cabelos arrepiados, enquanto outras contam com um toque de mistério. Esse tipo de história é chamado de lenda. Cada região do Brasil possui um arsenal delas. Em síntese, as lendas são narrativas contadas de geração a geração e possuem a característica de se moldar conforme o tempo. Assim, os detalhes vão aumentando. A cultura e a traição popular entram e tornam as descrições mais caprichadas. Mas, afinal, como surgiram as lendas? Lenda é uma palavra que vem do latim e significa o que deve ser lido. Antigamente, o termo era relacionado à história de santos. Porém, foram adquirindo características específicas até se tornar uma opção hoje. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. Então, aqui a gente tem a lenda da corupira. Faz parte do flocórico brasileiro. Com isso, cada região do Brasil possui lendas diferentes que contam sobre a história e aspectos singulares da sabedoria popular. Portanto, são relatos que incluem fatos históricos mesclados com fantasia. Além disso, explicam situações que normalmente não podem ser explicadas cientificamente. Então, a mais conhecida é a do Saci Pereirei, figura conhecida no folclórico brasileiro. Dessa forma, são narrativas que viajam com o tempo e adquirem cada vez mais detalhes de uma geração. Incluem medos, dúvidas e questões incontendidas, regadas por muita imaginação. São, além disso, classificadas como flocóricas e urbanas. Então, agora eu conto uma lenda para vocês do Pagrana. Deixa eu colocar aqui a imagem dele. Essa lenda está no livro de vocês. Está na página... Deixa eu passar a lenda aqui. Está na página 279. Diz a lenda que um sábio chinês deveria levar ao imperador uma placa de jade. Mas, no meio do caminho, o sábio tropeçou e deixou cair a placa. Esse partiu em sete pedaços, geometricamente perfeitos. Eis que o sábio tentou remendar e a cada tentativa surgiu uma nova figura. Depois de muito tentar, ele finalmente conseguiu formar novamente o quadrado e levou ao seu imperador. Os sete pedaços representam as sete virtudes chinesas. O último delas, com certeza, seria a paciência. O sábio mostrou aos seus amigos as figuras que havia conseguido montar e cada um construiu o seu pagu. E agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai relembrar algumas famílias ciladas. Que essa vão então colocar aqui todo mundo para a música juntamente comigo. Então, aqui a gente tem a família da letrinha G. Então, GÁ, GÉ, GÍ, GÓ, GU. Novamente, todo mundo. GÁ, GÉ, GÍ, GÓ, GU. Vamos para a próxima. Família da letrinha J. JÁ, GÉ, GÍ, GÓ, GU. De novo. JÁ, GÉ, GÍ, GÓ, GU. Família da letra L. Todo mundo junto. LÁ, LÉ, LI, LÓ, LU. Mais uma vez. LÁ, LÁ, LÉ, LI, LÓ, LU. Família da letrinha M. MÁ, MÉ, MI, MÓ, MU. Vamos de novo. MÁ, MÉ, MI, MÓ, MU. E para encerrar, a família da letrinha N. Tá bom? Então, NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU. Agora, todo mundo. NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU. E aí, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Eu espero também que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre como surgiu as lendas, o que são. E também sobre o joguinho, né, chinês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tenham entendido, né, um pouquinho sobre o que é linda, como surgiu. E também sobre o jogo chinês, né, o taggram. Tá? Então, olha só. Vocês têm a atividade do livrinho da Capa Verde, tá bom? Segundo o volume. E vocês vão fazer as atividades da página 279, 279, 280, 280, 281, 281 e 282, 282. Fez a atividade, quem puder, se for possível, tira uma foto e posta lá no grupo. Oi, tá ligado no meu bebê. Combinado? Tchau e até a próxima.